Edna Maciel, fala da oposição, teve um encontro aí recente entre o presidente do PSDB estadual e pré-candidato a prefeito Terezinha, Luciano Nunes, Silvio Bentes também, quer dizer, parte da oposição começa a se articular, a se movimentar. Já está começando e da sua forma, né, dentro do modo PSDB de se movimentar. E nós estamos no papo no cafezinho, teve café, gente, foi isso mesmo. Tá aí, nós conseguimos aí saber desse bastidor e agora, isso logo cedo, né, um cafezinho e foi um café robusto. Olha aí, ó, olha quem estava lá, Douglas, Luciano, Luciano Nunes. Não, não, o café robusto é o político. É, exatamente, mas a gente está vendo que é um café como o nosso, né, só um cafezinho. Aí parece que é o Marcos Antônio Aires, né? É, o Marcos Antônio Aires, que é PSDBista, né, é tucano. Sim, é, Luciano Nunes e Silvio Bentes. Isso, os três conversando, tomando um café. O Marco Aurélio, que a gente sabe, fez parte também da administração, Firmino Filho, né? Foi cotado, inclusive, se não me engano, de 2019 para 2020, para ser o candidato a prefeito, indicado pelo ex-prefeito Firmino Filho. Na cotação, né? Exatamente, e o papo aí rendeu, porque já está nas redes sociais aí do Luciano Nunes, ele dizendo, sim, a gente estava conversando mesmo e já pensando em 2024. Pode ser uma chapa aí, né, uma chapa forte, encabeçada. É lógico, nós vimos o nome de Luciano Nunes desde o início, né? Não, o presidente estadual do PSDB colocou o nome dele como pré-candidato já faz um tempo, desde o início. Mas aí, se confirma aquela costura que a gente vinha falando. Não vai tomar o seu cafezinho, não? Não, eu não estou muito com vontade de café. É o seguinte... Mas tá bom, tá forte. Progressista já tem conversado com o Dião Brasileiro de Silvio Mendes. Sim. Que é o senador Cílio Nogueira, deputado federal Júlio Arco Verde, que é a própria deputada estadual, Bárbara do Firmino. Que já está se firmando, né? E aí, o que é que se fala, né? Se não, vamos preparar uma... Vamos tentar montar uma coligação com... Qual é o sonho, né, dos tucanos, dos progressistas, que é o seguinte. Progressistas, PSDB, União Brasil e PL. Pronto, é fazer essa força e dos pacos. Aí você já tem aí uma conversa de progressistas com União Brasil, que já estão acertados, e agora vem o PSDB. O PSDB, quer dizer... Que completa, que faz essa força e completa o time, né? Então, as conversas foram em torno mesmo de 2024. E, é claro, Luciano Nunes reforçando o nome de Silvio Mendes também, falando da referência de... De que foi isso, Douglas? Pinto aí e soltaram, né? Então, falando da administração, né? De quando ele foi secretário, citando o engenheiro Marco Antônio Aires. Aí, nós vamos acompanhar se esse café vai virar um grande almoço ou um jantar, né? Ou até um buffet, né? Dependendo. Obrigado, Edna.